Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou estar fazendo aí o Besouro Azul no lançamento do filme, no caso ainda vai lançar o filme, mas eu pretendo estar fazendo aí o Besouro Azul nesse vídeo. Depois aí que eu fiz a Blue e o Batman do Michael Keaton e Busto, eu animei e pensei eu vou fazer mais um busto, vou fazer o busto aí de um personagem, no caso ainda não lançou, mas eu gosto muito, que é o Besouro Azul. Eu gostei demais de ver ele aí na série do Justiça Jovem, as revistinhas, os desenhos. Eu gosto demais desse personagem, ele é muito maneiro e eu estou feliz que eles vão trazer ele para o cinema agora. Eu peço aí para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos também. E agradeço aí por você estar assistindo os vídeos, estar comentando, dando o seu like aí, realmente tem ajudado demais. Eu estou aqui com o esqueleto do busto já pronto, eu já peguei e fiz com base aqui no tamanho que eu já tenho feito, então é mais um para coleção. Eu não preciso sovar mais a massa, eu já dei uma sovada nela aqui e já está no jeito de só pegar e esculpir. Então as ferramentas que eu vou estar usando vai ser principalmente essa aqui e também essas aqui que são boleadeiras. Elas são muito boas para estar fazendo, no caso nem essa aqui, essa aqui. Muito boa para estar fazendo aí os relevos e algumas partes, vai me ajudar demais. Eu vou estar fazendo aí e vocês vão ver aí a ferramenta que eu vou estar usando, beleza? Então é isso aí, sem mais demora, bora para o vídeo. Bom, como dá para ver aqui, as meias pérolas não deram certo, porque o olho dele é um pouco mais achatado para os lados, então eu vou tentar fazer sem elas. É assim que está ficando, eu não gravei fazendo essa parte porque eu tive que olhar bem de perto. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal